Ok, 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 mata os caras ali, mata os caras ali, mata os caras, mata os caras, ok, matou os caras. Ih, Serjão! Nossa, eu cheguei chegando aqui, né? Enfim. Alô, galera, aqui é o DJ d'água aí, dessa vez eu vou jogar aqui no multiplayer, o derrubar da equipe, que é o jogo que eu mais jogo na minha vida toda aqui. Não, sério, eu acho que é o que eu mais joguei, até porque mata-mata é a playlist que tem mais vídeo e a maioria dos vídeos é de derrubar da equipe. Então é o jogo que eu curto, é o modo de jogo que eu curto, mas na real, eu vou ser sincero, é que eu só não jogo muito dominação territorial pra vocês por causa do tempo, tá ligado? E eu nunca tenho assim uma certeza, um cálculo preciso, bah, vai levar tantos minutos pra mim passar, então beleza. Então é meio complicado de me gravar ali as coisas, mas eu dou um jeito depois. Enfim, galera, o que que eu tenho pra avisar aqui? Eu comecei meio que assim, durante a partida aqui, mas relaxa, eu entrei tipo... Quando vocês viram o vídeo ali, o meu personagem tinha carregado, sei lá, uns dois minutos... Uns dois minutos no máximo antes. Enfim, é isso aí mesmo, o que eu queria dizer. Ih, como vocês podem ver, o meu super comando tá loucão aqui, tipo, ó. O cara tá atirando que nem um louco aqui. E é, eu tô tentando agora upar ele pra nível mestre, porque... Eu acho que ele é um personagem que vale muito a pena, e eu consegui ir longe com ele, e eu faleci agora, né? Como eu disse, fui bem longe... Ah, não, não, mentira. Consegui ir longe com ele? Então eu pensei, vamos mais adiante, né? Nossa, eu errei feio esse tiro aqui, né, mas... Não tem problema, não. No copilado vocês vão ver só tiro bom. Nossa, eu tô com uma agonia, mano. Eu quero muito, eu queria muito trazer uma dominação territorial pra vocês, ainda hoje. Mas, sei lá... Não sei se será possível, por causa que aqui... Tipo assim, eu tô gravando esse vídeo lá agora às 4 da tarde, né, mano? Porque antes o ping tava ruimzão, tava ruimzão. Tipo, sabe o que é ruimzão? É ruimzão! Eu ficava caindo toda hora, eu não podia jogar uma partida sem cair. Sério. E todas as vezes. Daí eu fiquei boladão, eu saí do jogo e pensei, não, vou voltar bem mais tarde. E eu voltei e tava aqui o ping 30 e poucos. Antes ele tava 118, 120, por aí. Faz a diferença. Dica, pessoal, fica a dica aí, ó. Joguem mais tarde, é melhor. Eu tô pensando aqui se eu não vou gravar mais vídeo hoje pra postar amanhã. Mas, em resumo, é isso aí mesmo. Deu problema e eu tô gravando agora de tarde. Mas eu acho que sai, eu acho que ainda sai pra vocês aí, ainda hoje, o copilado. É, eu jurava que eu ia dar o pulo foguete, que eu ia usar o pulo foguete aqui, né, mas aparentemente não deu ali. E aí, beleza, o que que eu ganhei? Melhoria de dano? Eu queria muito essa delícia, velho. Melhoria de dano. Nossa, agora é GG. Quer dizer, dependendo de quanto de dano que aumenta, né. Deixa eu ver, quanto é que é o meu dano aqui? Ai, calma aí. Ok, eu dei 12 de dano normal. Ai, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Pera aí, zumbi. Ah, esquece. Ok, né, a gente venceu. Beleza, então é, galera. O vídeo foi bem rápido aqui. Isso é bom, que daí talvez eu consiga botar um... Eu acho que eu vou gravar um de dominação territorial aí pra vocês. Mesmo que demore, eu vou postar assim, beleza, galera? Enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, dêem like. Nossa Senhora, como que eu... Se vocês gostaram, dê like. Se não gostaram, nem deslike. Comentem porquê, favorito, se vocês amaram. Se inscrevam, se vocês ainda não são inscritos. 170 mil já, eu juro que eu vou gravar a dominação territorial agora. Agora é oficial, eu vou gravar. Caralho, é nível 2. Meu Deus. Algum dia. Algum dia, galera. Algum dia. Enfim, tchau.